Nina! Tô gravando! Ah, mas eu preciso muito da sua ajuda! Já vou! Tá gravando? Ah, que ótimo! Oi, meu nome é Tico. Eu sou um bichinho de pelúcia, como vocês gênios já devem ter percebido. E assim como o Ted, eu não sou considerado uma pessoa. Como assim? Isso é um absurdo! Eu cuidei dessa menina como uma babá durante anos. E eu não tenho direito a uma aposentadoria decente. Eu não tenho direito a um plano de saúde pra cuidar dos meus problemas respiratórios. Porque eu engoli tanto ácaro nesses anos que eu estou... Eu preciso ser considerada uma pessoa para ter os meus direitos. E eu poderia até dizer que isso é um problema do Brasil. Mas não é. Esse país pode estar uma bagunça, mas esse problema é geral. Esse problema é mundial. Alguém chama a ONU, porque aí eu... Tico... E... Oi, gente! Nessa quinta-feira, dia 27, estreia TED 2, o filme do Seth MacFarlane. Que é aquele cara que fez Família da Pesada, American Dad... Tudo que tem um pouquinho de... Humor pesado. Um pouco de mudança. Claro. De um ursinho de pelúcia. Ele fuma. Ele bebe demais. Ele usa e abusa das drogas. Goste de sexo. E ele trola todo mundo. Aí, no segundo filme, ele casa com a namorada dele. E os dois decidem, super responsáveis que são, que eles vão ter um filho. Só que não dá pra ele ter filho, porque ele não tem um p*** de genitais. Então, eles vão adotar. E aí, quando eles fazem a aplicação pra ter uma criança, o governo dos Estados Unidos repara que tem um ursinho andando por aí, fazendo coisas que seres humanos fazem. Que é ter um cartão de crédito, trabalhar. E aí, eles acham assim... Hum, não, pessoal. Tem alguma coisa errada nessa história. Aí, eles vão lá e mandam uma cartinha dizendo que, na verdade, ele não é um ser. E aí, o filme todo gira em torno dessa batalha judicial que ele vai travar contra o Estado que vai estar falando que ele não é um ser. Se você quiser ter um filho, você vai ter que provar que você é um person in a court of law. Eles falam em propriedade. Como uma garbada ou um peça de shit? Ou talvez mais uma hammer ou um orange. É só uma palavra. Você pode perguntar meus ancestores. Um minuto, você é em África. Você é em a river, você está usando sua roupa, sua roupa, sua roupa, sua roupa, sua roupa, sua roupa, sua roupa. Na hora que você sabe, você é f*** de Thomas Jefferson. Você faz história de viver. E aí E aí